E aí, fala molecadinha, tudo beleza? Aqui é o seu Manoel, bisseguem-vindos a mais um vídeo, rapaziada. No vídeo de hoje eu trago a vocês um vídeo pra gente falar sobre o eFootball 2024, tá rapaziada? Temos novidades sobre o novo jogo da Konami que sairá em breve, algumas notícias, tá, que foram disponibilizadas hoje aqui. Vamos trazer aqui com vocês, vamos comentar um pouquinho sobre elas. Então, lembrando, desde o começo do vídeo, rapaziada, poder deixar aquele like pra dar aquela fortalecida no nosso trampo. Vai ajudar pra caramba e também se inscreve aqui no canal, cara, pra não perder mais nenhuma informação do que sairá em Football 24, EA FC 24, UFL, todas as notícias que vocês vão acompanhar aqui no canal. Então, cara, não esqueça de fazer a sua inscrição e também ativar o sininho aqui abaixo pra fortalecer demais o nosso canal, fechou? Então, vamos que vamos porque temos coisas pra falar sobre o eFootball 2024, tá, rapaziada, informações que foram disponibilizadas a princípio pelo Renan Galvani, tá, galera? E vamos comentar um pouquinho sobre essas notícias que foram disponibilizadas, as observações, e já dão-se algumas perspectivas do futuro, tá, do futuro para o próximo jogo, beleza? Aqui diz praticamente que o eFootball 2024, como vocês sabem, sempre costuma sair por aí pelas datas, tá, rapaziada? Aparentemente já tem dia, inclusive, pra ele ser lançado oficialmente, pra ele ser lançado em todas as lojas digitais do seu console. Olha, é claro que eu não precise nem comentar novamente que ele vai ser um jogo que vai continuar, mantendo a mesma pegada do eFootball 2022 e 2023, que continuará sendo um jogo free to play, tá? Então, se você ainda tinha essa preocupação, pode ficar tranquilo que isso não vai acontecer tão cedo, tá, rapaziada? Vamos pra dinâmica da Coramia para os próximos anos, ou pelo menos pra sempre, pelo menos... ...dia, e se encontrará disponível em todas as lojas online, tá, rapaziada? O jogo será lançado oficialmente, aparentemente, no dia 24 de agosto. Ou seja, no dia 24 de agosto, até um pouco mais cedo do que costumava sair anteriormente, né, cara? Sempre saía por setembro ou outubro, agora sim, dia 24 de agosto, um pouco mais cedo, sairá o eFootball 2024, né, rapaziada? Sairá um pouco cedo, né, mano? Faltam cerca de 4 meses pra estar acontecendo, então, cara, faltam realmente alguns meses, alguns meses para o eFootball 2024 estar vindo ao seu lançamento. Você tá ansioso por esse jogo, tá, rapaziada? Cara, mano, anota aí na sua agenda e fica ligado nessa data. Dia 24 de agosto, aparentemente, estará chegando o novo eFootball 2024. E, como você sabe, desde o 2022 temos Messi e Neymar como os garotos propagandas, como os embaixadores oficiais do jogo, tá, rapaziada? E, normalmente, como era comum, já conseguiu quando tinha lançamento anual, era comum de, sim, termos esse garoto propaganda sendo alterado. Assim como é no FIFA, que há três anos mantém o Mbappé, mas já teve o Cristiano Ronaldo, Messi... E até na própria franquinha do PES, né, rapaziada? Que já teve muitos jogadores, como o Gotts e o próprio Messi, e muitos outros jogadores que estiveram à frente da capa e como o garoto propaganda master do jogo. E, aparentemente, sim, rapaziada, o eFootball 2024 mais uma vez encontrará com o Messi e o Neymar sendo os embaixadores. Então, cara, eles vão fazendo campanhas de marketing no lançamento do trailer, no lançamento do próprio jogo, tá, rapaziada? Irão fazer publicações, ações de publicidade com ambos os jogadores. É claro que podem ter outros, temos o Cubo, o Bruno Fernandes e tudo mais, podem ser, sim, que esses, sim, sejam mudados. Mas os principais, que são Messi e Neymar, prosseguirão à frente das campanhas publicitárias no eFootball 2024. Não que isso seja muito importante pra alguém, mas é uma informação também, então temos que trazer aqui pra vocês, tá, rapaziada? Que faça muita diferença quem será ou não será o garoto propaganda do jogo, né, galera? Porque na hora da gameplay, na hora do vamos ver, isso acaba não significando nada. E o motor gráfico também é uma das grandes dúvidas da galera, né, galera? O motor gráfico, a galera quer saber muito qual será o motor gráfico utilizado. Se continuará sendo Unreal Engine 4, ou se aí sim a Kirby vai colocar uma novidade no novo jogo, né, cara? Que vai colocar Unreal Engine 5. Será, mano, que isso vai acontecer? Bom, aparentemente as informações que saíram, né, rapaziada? Já é suspeitável, porque a Kirby rolou demais com qualquer coisa que fale mudança. Eles fogem de qualquer tipo de coisa que vão, é, vão, é, vai ser necessário um trabalho a mais deles. Eu acho, sim, que seria o momento ideal pra colocar a nova engine num novo lançamento, né, cara? Porque daria, de fato, uma cara nova pro jogo. Mesmo que não fosse tão grande, né, galera? Iria, sim, fazendo uma grande melhoria, uma grande mudança, né, cara? Só que, aparentemente, tudo que fala mudança e novidade, realmente a Konami some, né, cara? A Konami foge. Porque, assim, aparentemente as informações que saíram e que apontam que, mano, continuará sendo a Unreal Engine 4, né, rapaziada? O motor gráfico do Infoos 24. Então, aparentemente, o motor gráfico não será novo também. Cara, o motor gráfico, pelo menos, a gente esperava ter uma mudança pra gente ver os trailers, ver todas as imagens do lançamento com uma cara um pouco diferente, com um aspecto um pouco mais novo. Aparentemente, isso não vai acontecer. Que o mesmo motor gráfico será continuado e, pra mim, isso significa que não teremos uma mudança absurda, assim, na gameplay, na jogabilidade, em quesito gráfico também, no novo lançamento, né, cara? Então, pra mim, é mais um ponto pra ficar decepcionado. Até então, falavam que o motor gráfico chegaria na versão 24. Vimos que não vai chegar. Agora, quando é que vai chegar, né, rapaziada? Ainda não temos muita, é... Muita, sei lá, muita expectativa de quando a versão 5, a nova versão, que já se encontra e é presente em alguns jogos, vai chegar no eFootball, tá? Já que, desde o lançamento da versão 22, a gente comenta sobre a possibilidade de termos a Unreal Engine 5. Vai sair a versão 24 e isso ainda não vai acontecer muito, infelizmente, né, rapaziada? Isso, realmente, pra mim, é algo que, cara, é bem chatinho, né, mano? E, assim, segundo o próprio Renan Galvani também, trará duas novas mecânicas que, sim, impactarão mais na gameplay, tá, rapaziada? Duas novas mecânicas que eu quero muito... Tô muito curioso pra ver quais serão essas, que está sendo muito trabalhado pelo público da Conab, pelos produtores, tá, rapaziada? Duas novas mecânicas que vão se acrescentar positivamente na gameplay, é claro que... Cara, a gente não espere que eles vão falar que irá acrescentar negativamente, mas na hora, vamos ver, né, cara? Na hora da gameplay, da jogabilidade, muitas vezes acaba acontecendo, acaba sendo que eles colocam coisa que isso acaba piorando ainda mais do que melhora, né, cara? Mas esperamos que essas duas novas mecânicas realmente, de fato, acrescentem positivamente no jogo e que realmente façam um grande impacto, né, cara? Melhorem, sim, e sejam perceptíveis. Não sejam aquelas mecânicas que você, de vez em nunca, vê ou costuma utilizar, tá ligado? Que é algo completamente desnecessário, já que o jogo não promete ter tantas melhorias no que se diz a propósito de gameplay e jogabilidade, Pelo menos essas mecânicas sejam melhoradas, sejam para acrescentar positivamente. É claro que não terá só essas duas mecânicas, tá, rapaziada? Na gameplay, é claro que eles prometem fazer mais alterações, só que eu falo realmente coisas grandes na jogabilidade, tá, rapaziada? Coisas grandes na jogabilidade, aparentemente, essas gameplays é o que foi dito, tá, rapaziada? É o que foi dito. É claro que devem ter outras coisas que eles também estão trabalhando, ainda tá cedo, tá? Faltam quatro meses para o lançamento. É claro que não é aquele lançamento grande, como sempre costumava acontecer com o Pro Evolution Soccer, quando saia a versão 20, versão 19, sempre era um lançamento grande, com muitas novidades e muitas informações. Então, cara, como eu já adiantei para vocês e eu reforço, não espere grandes coisas mesmo. A versão 24 promete muito mais mudar só o nome do que qualquer outra coisa, tá, rapaziada? Porque eu nem sei se os menus vão mudar, já que a versão 22 e 23 não mudou praticamente nada, as cores continuaram a mesma. Então, cara, eu acho que é só a mesma virar a mesma, de fato, para mudar o número, já que todo o resto que eu falei para vocês, que a gente tinha uma certa expectativa de chegar, aparentemente não vai chegar, ou se for chegar, vai chegar bem mais para frente do roadmap deles e não já no lançamento da versão 24, coisa que para mim é algo negativo, que para mim eles já deveriam trabalhar no máximo de melhorias possíveis, no maior número de novidades possíveis já no lançamento do jogo, que já causaria um hype bem positivo para as pessoas que estão jogando a versão 23. Agora imagina só, você chegar lá para baixar a versão 24 e só muda o número, né, cara? Só muda o nome. Chegar na hora do jogo é a mesma coisa. Aí realmente não tem a mínima graça, né, cara? Mas ficando por aqui, rapaziada, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, a gente faz uns vídeos futuros para falar um pouco mais sobre essas novidades, porque senão o vídeo vai ficar muito longo e eu não quero ficar comentando muito sobre isso em cima delas, tá? Tem mais coisas para falar? Tenho, mas vamos deixar para vídeos futuros em que eu vou trazer no decorrer da semana para falar especificamente cada uma delas em que a gente for tendo mais informação sobre o assunto, fechou? Ficando por aqui, rapaziada, deixe seu like, se inscreve aqui no canal, até a próxima e falou! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho